E essa música de Tony Matias e Dorico Alex A nossa homenagem vai para todos os caminhoneiros do nosso imenso Brasil Corujão da madrugada, puxa gaita gaiteiro É Tony Matias ao vivo Nossa homenagem a você, irmão da estrada Corujão da madrugada, sempre filho no volante Grande soldado dessa terra sertaneja Que por mais que ninguém veja, você é o grande gigante Vai motorista, meu amigo e companheiro Que rodando de peiro vai até de madrugada Tenha cuidado com a escura e a neblina Não faça de sua sina uma cruza mais na estrada E não esqueça do nosso pai e sua vida E a mãe é parecida que acompanha o dia inteiro Em nossa prece sua vida é lembrada Vai com Deus, irmão da estrada, grande herói caminhoneiro E num asfalto ou na arena de um rodeio É que o bicho fica feio esperando ser tomado E nos buracos de uma pista mal cuidada De rédeas vem esticada, do bruto dominado A tua vida é igualzinha de um peão Que no pouco rebobão vai no seu melhor amigo E com a carreta carregada vai rodando Vai sorrindo e vai chorando desafiando o perigo E não esqueça do nosso pai e sua vida E a mãe é parecida que acompanha o dia inteiro E em nossa prece sua vida é lembrada Vai com Deus, irmão da estrada, grande herói caminhoneiro A chuva cai e o asfalto fica liso Motorista é preciso que se dobre o cuidado Freia a carreta pra depois o cavalinho Você não está sozinho, pois alguém está do seu lado Vai motorista pelo asfalto, pela terra Na chapada ou na serra vai metendo sua cara E o transporte que traz o país em pé Podem falar quem quiser, mas sem você o Brasil para E não esqueça do nosso pai e sua vida E a mãe é parecida que acompanha o dia inteiro E em nossa prece sua vida é lembrada Vai com Deus, irmão da estrada, grande herói caminhoneiro E não esqueça do nosso pai e sua vida E a mãe é parecida que acompanha o dia inteiro E em nossa prece sua vida é lembrada Vai com Deus, irmão da estrada, grande herói caminhoneiro Vai com Deus, irmão da estrada, grande herói caminhoneiro Vai com Deus, irmão da estrada, grande herói caminhoneiro Vai com Deus, caminhoneiro A UIVA é assim, pessoal Um abraço a todos os caminhoneiros